Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica de pintura. Ó, eu tô pintando essa toalhinha, aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como que eu faço esses desenhos assim a mão livre, ó. Eu risquei o chapéuzinho dela, né? Ele é liso, ele não tinha desenho nenhum, só que eu queria colocar uns desenhos aqui, ó. Aí eu vim com a mão livre e fui fazendo com o lápis 6B, fazendo as florzinhas em algumas partes. Aí já vim com a cor rústico e já passei em cima do risco e espera secar. Aí depois de seco é que eu vou voltar, vou pintar todo o chapéu e vou mostrar pra vocês como que eu vou pintar essas florzinhas. Muitas vezes você não tem um extenso, um extenso assim pequenininho pra fazer uns detalhes na pintura, aí dá pra fazer a mão livre, tá meninas? Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou aproveitar e pintar todo o chapéuzinho, aí já mostro pra vocês como fazer aqui, ó, os detalhezinhos do chapéu dela, tá? Eu vou preencher com o branco todo o chapéuzinho, menos o laço. Como a minha... Onde eu passei o rústico, né? Aqui nas florzinhas pra... Ficar melhor na hora de fazer o acabamento e não perder o desenho das florzinhas, já tá seco. Então, eu posso cobrir todo com branco. Então, eu vou preencher todo aqui o chapéuzinho dela com branco. Ó, tá vendo? Aqui, meninas, eu não pinto aqui em cima, ó. Porque meu desenho, minha pintura, tá até aqui, né? Então, eu tenho que seguir aqui, ó. Na hora de riscar, era pra mim ter colocado uma fita aqui, ó, pra não risco, não vir aqui pra cima. Mas, como é carbono, depois que lavar, sai. Então, eu tô passando essa diquinha pra vocês. Coloca uma fita aqui, ó. E aqui, na hora de riscar, aqui também, ó, se quiser. Porque aí fica... Não fica marcado ali do carbono, onde ficou. Então, aqui, ó, eu não pintei de branco, porque aqui vai ser mais escuro, que tá por baixo, né? Tá virado, o chapéuzinho dela tá por baixo. É só a parte aqui em cima, ó, que eu pintei com o branco. Agora, eu vou vir com o lilás. Aí, eu vou fazer a sombra aqui, ó, por baixo do lacinho. Ó, tá vendo? Aí, aonde vai a sombra, eu venho com a cor lilás, tá? Eu não quis pintar o chapéuzinho dela preto, não. Quero uma cor mais alegre. Vou fazer a sombra com o lilás. Pode ser o lilás bebê também. Ó, tá vendo? Essa parte de baixo, eu vou preencher toda ela com o lilás também. Lembrando, não passei branco na parte de baixo, tá? Ó, vou fazer uma misturinha de violeta e o rústico. Pra ficar mais escurinho um pouco, a tonalidade. Aí, eu vou vir, ó, fazendo mais uma sombra aqui, com essa misturinha que eu fiz. Pode ser o violeta e um pouquinho do preto, ou um pouquinho do sépia. Só pra ficar mais escurinho um pouco. Aí, eu vou colocar mais um pouco do rústico pra ficar mais escurinho. E vou fazer essa sombra. Como essa parte aqui embaixo do chapéuzinho, ele tem que ficar mais escuro. Aí, eu vou escurecendo mais. Depois que seca, aí eu volto e assentou mais um pouco. E aí, eu vou fazer o... E aí, eu vou fazer o... O lacinho. Então, eu vou preencher o lacinho com... Aqui vai ser o ponto de luz. Então, eu vou vir com o... Violeta. Eu já preencho aqui a partezinha da luz. Aí, depois eu venho com o berigela e preencho as outras partezinhas que ficou sem a tinta. Porque se eu preencher tudo com a cor berigela, eu não gosto. Eu prefiro fazer assim. Onde vai ser o ponto de luz, eu já venho com a tinta aqui. Depois, quando eu fazer a luz, fica bem legal. Mas aí, se você quiser preencher tudo e depois põe um pouquinho do violeta em cima e o lilás, também pode dar certo. Eu não tentei fazer assim. Eu fiz dessa forma que eu tô falando pra vocês. Então, aí, ó. Já é o berigela também. Então, vai preencher tudo direitinho. Esfumar bem a tinta uma na outra. Então, vai preencher tudo direitinho. Agora, eu vou vir com o lilás e já faço o ponto de luz, como eu falei pra vocês. Tá vendo? Se não tiver o lilás, pode ser o branco, tá? O lilás bebê também dá certo. Ó, aqui, ó. É o violeta. Vai ser o ponto de luz. E aqui no meio também. Aí, agora, eu venho com o berigela e vou preencher. Sempre esfumando uma tinta na outra, pra não ficar manchado, né? É muito pequenininho esse risco, mas com um jeitinho, com um pincel pequeno, dá pra fazer. Como eu tô pintando uma toalhinha de lavabo, quando é numa peça grande, aí dá pra fazer. O chapéu todo bem maior, né? Fica bem mais legal, mas dá pra fazer, meninas. Assim, a gente não pintaria nas fraldas, que é menor do que essas toalhas de lavabo. Então, aí, esfuma bem uma tinta na outra. Venho com o lilás e vou fazer o ponto de luz. E aí Agora, eu venho com um pouquinho de lilás aqui, ó. Nessa parte, bem pouco lilás. Não precisa ser muito. Aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho do lilás. Depois que tiver seco, eu finalizo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto